Depois que o índio carcou na traseira dele, dentro daquele corretinho, ele ainda é mais o mesmo. Ó, o índio, ó, já salveu o índio ontem, ele falou que não vai mais falecer não, mané. Aí, tu tá tipo uma árvore de Natal, que isso, cara? Gostou? Que isso, cara, tá muito feio. Aí, babau, que porra é isso aí, babau? Por que eu tô de força a subir no meu morro desse jeito? Não tem o morro, não, não tem o beco, né? Tu vai chamar essa lata velha aqui de morro? Não, 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 pera aí, não, nem lata velha fica ruim, aí pega a mãozão, aí pega a mãozão. Aí o buraco é mais embaixo, viu? Aí o buraco é mais embaixo, viu, cara? Demorou, cara, é contigo, suave? Não, de boa, demorou, cara. Eu te trato bem, suave. Aí, ó. Labau, só pra você entender, quem provoca o beco do Paulo, Labau? Você tá vendendo a parada mais barata, Labau. Você tá vendendo mais barata, Labau, eu tô puto com a fé, meu irmão. Cara, 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 eu tô vendendo pros carapacos, velho. Ei, Bagau, eu te ajudei ontem aí, Bagau, qual é? Bagau. Ó, ó, olha só, ó, ó, ó. Ó, se tu me tacar daqui, eu sumo. Mas eu tô algemado, se ele me tacar, eu só vou, filho. Vai fazer isso mesmo com o teu brother, cara? Quanto tempo faz que eu não te mato, cara? Desrespeitando o meu morrinho, cara? Morrinho não, isso aqui é uma mansão, cara. Ah, isso aqui é uma mansão, cara. Olha lá quantos carros tomando um banho de cascata. Daqui a pouco tu vai ligar lá, vai tá tudo quebrado. O teu morro tem essa vantagem, cara? Olha, tomar uma água fresca, uma água potável. É, a água que tu sempre zoou, que era esgoto e tal, tá chamando de potável, né? Ficou boa do nada a água. É, ficou boa, né, cara? Você viu que tu apessou lá embaixo já, ó? Olha lá, olha lá, Red, ó. Eu vou te falar, mané, isso aqui... Isso aqui é realmente uma mansão. Isso aqui nunca vai ser um morro. Eu vou te falar, gente.